Olá, bem-vindo ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Triste notícia, a família lamenta. Morreu aos 67 anos de idade Rogério Farias, ex-prefeito de Barra de Santo Antônio. De acordo com algumas informações, ele estava internado em São Paulo e infelizmente não resistiu e morreu. Rogério era irmão do tesoureiro da campanha do ex-presidente Fernando Collor e PC Farias. O local do velório e nem a causa da morte não foi informada à imprensa. Nós lamentamos o falecimento de Rogério Farias. Segunda e última notícia. Notícia urgente. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, cobrou nesta terça-feira, 11 de julho, explicações sobre a fila de pessoas aguardando por benefícios da Previdência Social. Ouça o que o presidente Lula falou. Se é falta de funcionário, a gente tem que contratar funcionário. Se é falta de competência, a gente tem que trocar quem não tem competência. Disse Lula. E você, o que achou da fala do presidente Lula? Deixe aqui nos comentários. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.